e com esse nosso vídeo aqui ó que é a nossa empresa anda aqui nossa antena de gps tá vendo a gente vai mostrar fisicamente aqui ela vai com a base de alumínio conector n aqui é uma carcaça né de pvc para aguentar a chuva mesmo então algo escorre aqui por fora não atinge o conector e acompanha um grampo também de aço aço zincado né fogo para aguentar o tempo também tá bom essa antena nossa que ela tem 30 db de ganhos vamos ver os dados técnicos agora tá bom é a primeira antena de gps para rádio base do brasil só um breve passado aqui ó ela trabalha na frequência de 1.5 giga né que a banda l1 tem um ganho aqui ó de 30 db ou superior figura de ruído aqui é 1.5 db consumo médio aqui 15 miliamperes não consome nada obtenção de operação de 2.5 volts a 5 volts mesmo com a perda do cabo chegando dois e meio a responde com sinal de rf com ganho de 30 db o trabalho a temperatura é externa ou interna aqui de 25 graus constante mas até um range maior de menos 40 a cento e poucos graus lá a gente vai ver isso aí também aqui a banda de frequência né da banda l1 do gps de 1.5 a 72.41 até 1578 43 que a banda dos gps tá mais ou menos 5 megahertz e a banda de passagem inteira aqui o corte né mais ou menos 2 megahertz com ganho de 30 db que é o desvio de frequência dos satélites né caso ocorra que não é comum impedância de 50 ohms e aí ela tem um o amplificador né que vai gerar um ganho de 30 db em relação ao sinal recebido mais o que lá tensão DC aqui média né de operação 4.6 volts que a perda do cabo chega esse valor né e o consumo médio aí tá bom 25 28 mas aliás aqui é um consumo assim pode ter uma variação mas o fixo mesmo esse aqui de 15 miliamperes tá bom e mais o que aqui vamos ver a temperatura aqui ó de menos 30 graus a mais 85 graus temperatura de trabalho e de armazenamento você pode colocar uma janela de menos 40 mais 100 graus lá desde lá do polo norte até o alasca lá alasca não o deserto do saara ela vai conector típico só que o tnc bnc depende da encomenda tá o comum é o n fêmea tá bom garantia da nossa empresa e somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado tá bom e aqui vou falar da nossa antena fisicamente aqui ela aqui ó carcaça de pvc conector n banho ó contato de ouro interno aqui 15 a gente vê ele brilhando aqui douradinho né e aqui a base de alumínio que eu falei os trabalhando nessa posição para a gente verificar aqui né fixado na parede ou num mastro né de três quartos e aqui o conector n e aqui a nossa antena aqui ó é para a gente ver aqui tá brilhando aqui hoje aqui então ela é destinada para equipamento de cloques né de sincronismo para tvs digitais rádios digitais sistemas celulares sistemas de bolsa de valores sistemas a da registro né para certificados digitais etc é uma antena de 30 db de ganho tá bom e temos uma outra aqui que a irmã dela aqui ó tá vendo você pode ver com os furos e fixar diretamente na parede aqui ela trabalha na sua posição aqui depois nós vamos fazer um outro vídeo né mais para frente aqui com ela ligada no software tá bom pessoal meu muito obrigado por assistir nossos vídeos meu muito obrigado novamente meus amigos aí do youtube meus amigos do facebook meus amigos do instagram e meus amigos do linkedin que a minha força maior hoje tá no linkedin lá então boa tarde meus amigos aí um abraço a todos aí muito obrigado para você que já se inscreveu no canal você que vai se inscrever no canal agora né eu estou sabendo aí e deixe seus comentários e um abraço aí valeu aí essa é a nossa antena de gps prestação rádio base a primeira do brasil desenvolvida pela nossa engenharia aqui um abraço e até a próxima aí